Todo mundo tem algum momento que quer perder um pouquinho de peso, todo mundo tem aquela hora que dá vontade de comer alguma coisa e ter menos culpa, todo mundo tem e faltam receitas para esses momentos. Eu tenho uma que eu gosto muito, toda vez que eu tenho que receber algumas pessoas e quero fazer uma coisa delicada, ou tô meio assim, meio da tarde, não tem muito o que comer, eu quero comer, mas não quero escapar do pão, enfim. Vou fazer um carpaccio de cogumelo, ou meio tartar, meio carpaccio, e é super simples, a receita demora segundos, eu vou então contar as minhas historinhas, mostrar um pouquinho de detalhe para a gente fazer render, mas também fazer uma receita super fácil, super barata, super deliciosa. Vou começar com o champignon de Paris, eu vou descartar o pezinho dele, já ensinei aqui no canal, mas se você não viu, eu vou pegar e fazer um xizinho aqui no cogumelo, e venho daqui de baixo para cima, puxando a pelezinha. Isso faz, e por que a gente faz isso? Porque isso daqui deixa o cogumelo limpinho, e você não precisa lavar o cogumelo, porque eu já contei para vocês, e o problema é que você lava o cogumelo, ele encharca de água, e o sabor vai embora. E você faz isso aqui, ele fica super limpinho, olha lá, ó. E esses pedacinhos aqui, junto com os pezinhos, são os pedaços que eu vou descartar, eu vou fazer de uns 3, 4 aqui, só para a gente fixar bem a mensagem, ok? Deu para ver? Coloco aqui, caiu da minha mão, mas tudo bem. Vou pegar mais um pedacinho aqui, olha lá. Ele, você praticamente descasca, você despetala o cogumelo, não precisa lavar o cogumelo, não fica sujo, e você ganha em textura e ganha em sabor. Olha lá, vou fazer de mais um aqui, para todo mundo ver. Pega um cogumelo, corta o pezinho, venho daqui de baixo para cima, tirando a pelezinha do cogumelo. Então, a pelezinha eu posso guardar e não preciso nem jogar fora, por exemplo, se eu estiver fazendo um caldo de carne, eu jogo essa pelezinha lá dentro, que ela vai ajudar no sabor, e vai estar cozida, logo vai estar esterilizada. Mais um. Então vamos lá, aqui está a cabecinha do cogumelo, aqui está o pezinho do cogumelo, descartei o pé do cogumelo, venho aqui por baixo, puxo, 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 puxo. Sempre fazendo isso. Aqui eu tirei um pedacinho, batei um ventinho na minha faca, arranquei um pedaço do cogumelo. A gente erra também, faz parte. A ideia é mostrar também para vocês que qualquer um erra, a gente erra, até a gente que é profissional, que fez isso há mais de 30 anos fazendo isso. De vez em quando comete uma falha, faz uma bobagem, e eu não tenho a menor vergonha. A única coisa que me faria vergonha era não cozinhar mais na vida. Amo cozinhar e é isso. É bom demais ter a liberdade de poder até errar e não ter culpa em casa, aqui. Nada de errado. Não posso errar lá no restaurante, lógico. Vou pegar a minha faca então, aí com muito cuidado eu vou tirar rodelinhas do meu cogumelo. Ok? As mais fininhas que eu puder, sem pressa. Ah, chefe, pode molhar com azeite a faca para não grudar? Pode, mas fica bom não, não precisa. Então dá um pouquinho mais de trabalho, vai mais devagarzinho. Tiro as rodelinhas, chegou um pedaço aqui, acabou, para. Vem aqui, começo de novo. Outro cogumelo, tiro uma rodelinha. E vou tirando cogumelinhas, rodelinhas de cogumelo. Ah, você quer um super acabamento? Você pode cortar de novo com um arinho, com aqueles corta-pastas. Aqueles arinhos de cortar mesmo, de fazer o canapé. Eu acho bonitinho quando fica... Olha. Acho lindo isso daqui. Então não vou jogar fora não, vou aproveitar. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Vou cortando essas rodelinhas, mas para dar acabamento na nossa receita, porque eu vou usar, na verdade, cogumelo inteiro. Olha lá que bonitinho que fica. Vou tirar essa fatiadinha mais aqui, ela tem às vezes racha. Mas vamos lá, devagarzinho, com a faquinha. Tirou um pedacinho, está ótimo. Se tirar mais não vai dar certo. Vamos pegar outra, sempre repetindo o mesmo processo. Vão tirando rodelinhas, que eu vou dispor elas no prato. Já vou usar um prato todo meio rústico, um pouquinho mais desforme. Está vendo? Prato todo mais... E aí eu vou pegar essas rodelinhas de cogumelo e vou colocando elas assim. Vou fazer meio que um centrinho, uma rosacea, a gente fala em francês. Eu vou fazer uma rodinha, uma rosa, uma flor de cogumelo, de rodelinhas de cogumelo. Olha que lindo que vai ficando. Vou fazer uns pedacinhos branquinhos, bonitinhos também, para ficar... Fazendo meio que um círculo, né? Só mais para dar acabamento. E eu volto a falar, eu cortei mais... Deixei todo mais rústico, porque a beirada do prato é rústica. Então eu achei que ia ficar bonitinho, intuí isso e estou levando a sério o negócio. Vamos lá. Agora, esse pedacinho... Vamos arrumar mais para ficar bem redondinho, para ficar bem esteticamente bonito. Esses pedacinhos aqui, que são os pedacinhos que eu não usei, mais os pés do cogumelo. Não é a casquinha do cogumelo, ok? Não é a pelezinha que eu tirei, não são os pezinhos. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer meio que um tartar. Vou picar fininho. Vamos lá. Vou picando meus cogumelos, os pés dos cogumelos... Os pés não. A parte de baixo do cogumelo. Vou deixar aqui do lado. Vou pegar castanha de caju, ou amendoim, ou castanha do Brasil, castanha do Pará. Vou colocar na tábua. Dou uma quebrada nela. Pico ela. Grosseiramente, acho que duas vão ser suficientes. Três, no máximo. Porque além de ajudar no sabor, ela também vai dar uma mordida mais gostosa. Ela vai dar uma textura, vai dar uma crocância. Vou misturar o cogumelo. Vou colocar mais uma castanha do Pará aqui. Tenho essa misturinha de castanha do Pará e cogumelo. Vou pegar um pouquinho de sal. Vou colocar aqui em cima. Se você tiver, por exemplo, um sal defumado em casa, fica melhor ainda. Mas se não tiver, usa sal simples. Usa sal. Sal que você tem em casa. Cozinha na sua casa, igual a cozinha na minha. Aqui, não tem nada demais. Eu estou só pegando e fazendo um... Olha lá. Meio que um tartarzinho de cogumelo. Ok? Com a castanha do Pará. Vou pegar os pedacinhos de fora. Vou aproveitar tudo. Não vou deixar nada na tábua. Não vou jogar nada no lixo. Vou aproveitar 100% do meu ingrediente, da comida que eu preparei aqui. Já ficou bonitinho. Você fala, chefe, mas eu vou servir isso com sal? Lógico que não. Tenho sal. Vamos dar uma limpadinha na minha superfície de trabalho para ela ficar bonitinha. Se você tiver um caldo de legume ou fazer um caldo de cor de carne, você joga essa espécie. Se não, coloca na composteira. Se você não tiver composteira, joga no seu jardim. É orgânico. É maravilhoso. Não tem nada de errado. Vou pegar um bowl, uma tigelinha. Vou colocar mais ou menos três partes. Meio de olho, assim. Vou colocar um tanto de azeite de oliva. Ok? Tá aqui um tanto de azeite de oliva. E vou colocar mais ou menos, no olhômetro, um terço de shoyu. De molho shoyu. Isso aqui é a brincadeira pessoal com o cara que me enche, que fala que eu falo shoyu. Então, eu falo que nem para o japonês, eu falo shoyu. Meu povo, é divertido. Misturei um terço de azeite de oliva e um terço de shoyu. Balanço bem, bato bem. Se eu fizer com o garfo, fica mais rápido. Ok? Posso botar uma pimentinha do reino aqui, que ajuda no sabor. Posso pegar uma pimentinha de cheiro e cortar. Pimenta de cheiro é aquela que não pica, né? Vocês lembram? E jogar uns pedacinhos por cima para dar mais sabor. Tem um prato lá no Dom que a gente faz exatamente desse jeito. Não é essa receita. Mas está muito mais complexa, com várias preparações de cogumelo. Mais uma das partes daquela receita é essa mini receita aqui. Misturo bem. Olha lá, dá para ver como é que ficou a cor do molho? Ele vai misturando. Se você olhar de perto, ele faz quase gota. E aí eu vou aqui, olha. Aí eu rego tudo com esse azeite de oliva e um pouquinho de molho de soja. De soja, de soja, de soja, de soja, de soja, chama do que você quiser. É só comida, é só felicidade. Olha que bonitinho. Para terminar, eu vou pegar umas ervinhas para dar cor e sabor. Ainda mais apetitosa, ainda mais curiosa, com mais nuances de sabor. Eu vou pegar um pouquinho de umas punks, umas plantinhas alimentícias não convencionais que eu tenho aqui em casa. Então eu estou pegando um pouquinho de berdoega. As folhinhas eu não vou encher. E eu também gosto, às vezes, tem gente que gosta de colocar tudo certinho. Eu, às vezes, gosto de deixar cair assim no prato, ó. Na natureza, as coisas não são... Elas são elegantes, mas elas não são organizadas. Então eu gosto de deixar, às vezes, pegar umas folhinhas e deixar elas simplesmente, ó, caírem. Vou pegar um manjericão, porque com essa receita, manjericão fica incrível. Vou botar uma, duas, três folhinhas de manjericão. Para alegrar nossa receita. Olha que delícia. Mais um manjericãozinho pequenininho aqui, assim, só para ele cair no prato mesmo. E vou pegar isso daqui que muita gente conhece, que normalmente todo mundo vê em jardim de casa. A gente chama de lambari roxinho. Ele tem um nome científico, eu não vou nem falar dessas coisas. Mas é, além de ser uma delícia, ela tem essa coisa aqui. Olha a cor. Um lado dele é bem verde, esbranquiçado. Então eu vou deixar aqui um... Vamos fazer assim, ó. Vou tirar mais uma aqui. Vou botar uma roxinha para cá, meio caído. Vou pegar... Olha que lindo que fica esse. E vou meio... Jogando no prato. Onde cair, caiu. É... Não gostei. Onde cair, caiu. Pronto. Fica desse jeito aqui. A receita super simples, fácil. Não engorda. Alimenta. É... Castanha do Pará, castanha do Brasil. Maravilhosa. As cogumelas, só coisa delícia, só coisa bacana. Facinho de fazer naquela hora que você está com fome ou não sabe o que quer comer, mas está com fome. Se você estiver querendo emagrecer, enfim. Convidados. Super chique, super elegante. Pouco trabalho e nenhum custo. Vamos ser felizes. Se você curtiu essa receita, dá um like, compartilha. Se inscreve no canal. Ativa a notificação. Mas faz. Cozinha porque é incrível. Coréptica por Rio de Janeiro.